Música Bom galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui comigo E hoje estamos estreando a nossa parede aqui, o nosso cenáriozinho Se você não sabe como que eu fiz essa parede decorada com quadros, tem vídeo aqui no canal Eu vou deixar no cartezinho aqui em cima, tá bom? Corre lá, clica e assiste porque é muito fácil de fazer e fica muito lindo E o vídeo de hoje fala sobre cabelos Como eu adoro falar sobre cabelos, eu trouxe uma dica pra vocês, mais uma dica de hidratação de cabelo E essa dica é muito valiosa porque a misturinha que eu ensino a fazer neste vídeo Dá pra você usar o seu cronograma capilar Então se você aí também tá participando do seu cronograma capilar, assim como eu estou fazendo o meu Vai super amar essa dica porque dá pra você usar ela como base pra todas as fases do seu cronograma E você vai precisar apenas adicionar a nutrição, a reparação ou a hidratação que você quer Que você estiver na fase do seu cronograma Se gostar vai deixando like, se inscrevendo aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo E é isso aí gente, o resultado fica muito, muito incrível, o cabelo tá lindo, olha só Super solto, super saudável, as pontas estão super hidratadas, não são pontas ressecadas e quebradiças Sabe? Tá super valendo a pena fazer esse tratamento Então eu trouxe pra mostrar pra vocês, pra dividir com vocês e eu espero ajudar alguém aí do outro lado, tá bom? Super beijo no coração, vamos parar de blá 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 e vamos curtir essa misturinha que tá da hora Partiu o vídeo! Para a nossa misturinha a gente vai precisar de amido de milho Pode ser o amido de milho que você quiser, da marca da sua preferência, tá bom? Eu vou colocar então 4 colheres de amido de milho aqui na panelinha E agora eu vou acrescentar água Para cada 2 colheres de amido de milho a gente coloca 100ml de água Como eu coloquei 4, eu tô colocando 200ml de água O segredo dessa misturinha é nunca parar de mexer pra não empelotar e nem grudar no fundo Quando ela começar a desgrudar do fundo da panela é o ponto certo da nossa misturinha Agora a gente vai colocar essa misturinha num pote, num recipiente aí E vamos adicionar um creme de hidratação de sua preferência Eu tô usando esse da Capil Rose, é um creme muito bom Tem resenha desse kit aqui no canal Vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? Eu vou colocar duas medidas e vou misturar bem até ficar tudo muito homogêneo Agora com os cabelos já lavados, eu vou tirar toda a unidade desse cabelo E depois eu vou dividir em mechas E vou aplicando o produto mecha por mecha Assim eu vou garantir uma eficiência muito maior da nossa hidratação Sigo aplicando todo o produto Fazendo movimentos de vai e vem E depois que o produto estiver todo aplicado no cabelo Eu vou colocar na touca por 40 minutos E depois eu vou enxaguar e lavar com o condicionador Então gente, voltei pra mostrar pra vocês o resultado aqui da hidratação, tá? Ele já tá finalizado, eu deixei ele secar naturalmente Depois que passou os 40 minutos Eu vim aqui, enxaguei todo o cabelo E finalizei com esse creme aqui da Salon Line Com esse condicionador Meio liso, muito mais liso, tá? Pra quem não conhece, é uma linha muito boa Principalmente pra quem faz química no cabelo Pra alisar o cabelo E eu finalizei com esse creme aqui Então, como ele tem composição Na composição ele tem amido de milho Eu achei super legal finalizar com ele E deu um resultado super incrível Então é isso, o resultado O cabelo tá super brilhoso Muito, muito brilhoso, ó E as pontas estão bem tratadinhas Estão bem arrumadinhas Não tá aquelas pontas feias Tá? As pontas bem com saúde E é isso, esse tratamento é ideal Pra você usar no seu cronograma capilar, tá? Se você tá fazendo o cronograma capilar Assim como eu estou fazendo Pra recuperar os fios quebradiços aí E o corte químico É ideal essa misturinha Porque você pode fazer Tanto pra hidratar, tanto pra nutrir Quanto pra recuperar Você pode usar essa misturinha como base pra tudo Você só vai mudando os ingredientes Conforme o que você deseja fazer Eu tô usando o meu cronograma capilar E eu tô vendo um resultado muito incrível Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Não deixe de se inscrever aqui no canal Pra não perder mais nenhuma dica como essa E se vocês querem saber mais Sobre o meu cronograma capilar Deixe aqui nos comentários Que eu vou ter a honra de voltar aqui Pra falar pra vocês com detalhes sobre isso Tá bom? Super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau!